E ela vai começar passando essa maleta aí, eu acho Eu acho que ela vai passar, ó, ela vai usar aquela branquinha E vai passar embaixo dos olhos Vai passando até o outro Bem, bem, bem bonitinho, bem E essa boca aí, pelo amor de Deus Agora ela vai passar essa base mate Que ela dura 24 horas Com esse biquinho aí lindo, maravilhoso Ela vai pegar e passar por cima daquela Acho que aquela pasta, acho que é uma base pastosa Aquela que eu passo Vai passando em cima e ela vai ficar pálida Mas o resultado vai ser bonito Passar o outro Passar bem bonitinho, bem bonitinho mesmo Passar por cima de tudo que tiver na frente Agora ela vai passar com esse pincel de sobrancelha E vai passando na sobrancelha pra ajeitar, ficar bem bonitinho Agora ela vai passar essa maleta de cores fosca, eu acho Agora ela vai passar essa e vai passar pra corrigir as sobrancelhas Olha que lindo Passando bem bonitinho, corrigir bem bonitinho E vai continuando Até agora ela passou esse corretivo, acho que é embaixo das sobrancelhas Eu acho que é embaixo, deixa eu ver se é embaixo É, vai ter que passar isso da onde você começou até o fim Com o máximo cuidado do mundo, né Bem bonitinho, vai passando Bem bonitinho Caramba Agora ela vai Acho que ela vai passar por cima de tudo E tudo, olha como ficou lindo Vai passar, acho que o que é isso aí? Eu acho que é pra passar nas pálpebras É Agora ela vai passar nas pálpebras Tudo bonitinho Isso Ficou o olho todo branco Que isso? Parece um fantasma Deus me livre Agora ela vai dando uns batidinhos com os seitinhos bonitinhos Agora ela vai passar neste Agora ela vai vir com essa sombra rosinha Ela vai vindo espumando de trás pra frente Vai espumando com o maior cuidado do mundo Tudo bonitinho E Teff eu acho que fica uma cor bem bonitinha Agora ela vai vir com essa cor Com a mesma maletinha Com essa cor Acho que puxado por mais escuro Ela vai também espumando por cima do rosinha Bem bonitinho Espumando pra ficar tipo daquela cor bem top E vai vindo dando Ah, eu achei rodando Ela agora vai vir passando de novo no outro Bem bonitinho Agora ela vai vindo com este marrom Eu acho que com mais Acho que mais brilhoso E vai vindo de lá pra trás Espumando também Bem espumando bem bonitinho Agora ela vai vindo com este Eu acho que é o marrom mais clarinho E vai vindo do começo da pálpebra 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 É isso mesmo E vai vindo do começo até o fim Fazendo do mesmo jeitinho Bem bonitinho Agora ela vai vindo olhando espelho Pra fazer o que? O gatinho Ela vai vindo toda bonitinha Olhando no espelho, né? Porque a criatura não consegue olhar na câmera Brincadeira Ela vai vindo Olhando no espelho Porque ninguém consegue Olha como é que ficou bonito Mas aí ela fez Agora ela vai vindo com este brush Brush todo clarinho E ela vai vindo naquele sorrisinho de falsa Sabe? Aquele sorrisinho de falsa Para as inimigas A amiga tá Sabe? Então você vai passar Passar bem bonitinho E vai passar Passar, 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 passar Passa bem Passa bem E com o pincel na boca Toda sexy Passar com esse Acho que ele vai contornar o rosto Ele é muito escuro Acho que ela vai me puxado Para uma cor de pele Vamos dar aquela Buxa Aquele biquinho Pro crush Crush Todo bonitinho E vem Vai fazer aquele biquinho Sabe? Gostosinho E vai vindo passando De lá Da pontinha Da bochecha Até o começo da boca E vai vindo também Para ficar com o queixo fininho Que a criatura não tem Tem que fazer isso Passa lá na sobrenome Nas duas Tipo a flexão A bunda lá em cima Agora acende Aquela florzinha Lindo Eu vi um Acho que isso aqui É o clareador de Ela vai passar no nariz Eu acho que ela vai passar no nariz E na bochecha Eu acho que no queixo Eu acho que não Eu acho que é no nariz também Que ela vai passar bem na pontinha Bem bonito Sim, meu Deus Dando um brilhinho Lindo, gostoso Ah, falei Acertei E agora ela vai passar Toda a sua cama Para esconder o bigode E passa aqui por cima Sobrancelha E agora ela vai vir com o rímel Rímel gostoso Que todo mundo ama Para ficar com seres gigantes Que eu acho que a criatura não tem Tem que passar E sabe? Tem que Com aqueles olhos Quase chorando Sabe? E vai passar bem bonitinha E vem passar Acho que com um lápis de olho Novinho O preto E vai vir passando embaixo Com aquela boquinha Toda perfeita Sex, sabe? Para conquistar o crush Tem que ficar bem bonito Ela vai passando embaixo Com vontade de chorar Mas pra ficar bonita Tem que ter sacrifício Vem todo bonitinho Todo bonitinha Passando embaixo Passando embaixo Agora chegou o retoque final Que é o que? O batom Ela acha que ela vai contornar a boca Eu sei disso Ela vai contornar a boca Para depois E passar o batom Tá, gente? Contornando Contornando E... Calma aí Fica bonito Calma Aí agora O que ela vai fazer É passar o batom E agora vai vir Pentear o cabelo Calma Tem que ficar bem bonitinho Calma Olha que linda Que ficou o make Já que a gente gostou, né? Eu sei Que linda Essa resina de falsa Mostrando Piscando o olho Então foi isso Beijo Tchau Tchau